Unir os conhecimentos científicos aos saberes tradicionais. Esse é o objetivo da Oficina de Troca de Saberes e Experiências que o Dicei Alto Rio Solimões realizou com o apoio da Fiocruz Manaus, por meio do projeto Rede Vivas e Práticas Populares de Saúde. O conhecimento tradicional das parteiras e a educação permanente em saúde, unidos para o fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher indígena. A oficina também teve apoio da Associação Estadual de Parteiras Algodão Roxo. Entre 18 e 20 de outubro, na aldeia Belém dos Solimões, no município de Tabatinga, no Amazonas, as equipes multidisciplinares de saúde indígena e as parteiras tradicionais da região se encontraram para a troca de conhecimentos. Durante a oficina, os participantes aprenderam um pouco mais sobre a importância do pré-natal e as situações em que as parteiras podem ajudar. Outros temas abordados foram o mapa de diagnóstico da assistência obstétrica, urgências e emergências obstétricas, infecções sexualmente transmissíveis e uso de EPI, esterilização dos materiais utilizados no parto e a carta de demanda das parteiras. Ao todo, 55 parteiras tradicionais indígenas e 13 profissionais do polo base concluíram a oficina. As parteiras receberam um kit contendo bolsa, tesoura e livro da parteira, um kit para esterilização contendo uma autoclave, três tambores, lamparina, cronômetro e um fogareiro a querosene. Outros polos base do DCI Alto Rio Solimões também vão receber a oficina em breve.